Na noite do dia 18 de setembro foi realizado uma audiência pública e a prestação de contas que tratou sobre as condicionantes que devem ser cumpridas pela empresa Norte Energia em decorrência da construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Através desta audiência pública ficou demonstrado que as condicionantes das obras relacionadas ao sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário não foram concluídas. Em forma de um debate claro, representantes dos movimentos sociais de bairros e moradores usaram a tribuna para perguntas e questionamentos. Os vereadores e representantes do governo também fizeram uso da palavra, com levantamentos em nome da grande população. A representante do movimento dos atingidos por barragens, MAB, senhora Edisângela Alves, falou sobre a audiência e sobre os desafios enfrentados pela população. Nesse momento a gente vem novamente denunciar o não cumprimento de muitas políticas públicas que não ter sido feitas. No término de todo o debate, o superintendente de relações institucionais da Norte Energia, senhor Eduardo Camilo, fez o balanço de toda a audiência. A audiência pública é importantíssima. A população tem o direito das informações e a Norte Energia, sempre que convocada aqui estará, para prestar esclarecimento à população. É muito importante para a Norte Energia ter transparência e mostrar suas ações. O presidente, vereador Dr. Loredamelo, enfatizou a importância da elaboração de uma carta aberta, a qual foi assinada por lideranças, representantes e vereadores. Excelente audiência, onde a população trouxe seus clamores, entre eles principalmente o problema da falta de água. E ao final, na carta aberta à população, podemos exigir que a Norte Energia cumpra com as condicionantes de Belo Monte e que o sistema de concessão pública da água e esgoto paralise até que se façam audiências públicas e que esse sistema chegue nos bairros e nas casas das pessoas que ainda não receberam. Norte Energia